E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então minha gente, o vídeo de hoje é make inspiração e hoje eu vou fazer essa make aqui porque eu achei ela bem interessante, sabe? Achei ela bem diferentona, eu super amei minha gente, assim, sabe? Achei ela bem diferentona. Caso vocês queiram, né, que eu faça no próximo vídeo de make inspiração, vocês queiram que eu faça alguma make que vocês gostem, mandem pra mim no Instagram ou no Pinterest, tá? Só é mandar pra mim lá que eu vejo. Bom, minha gente, eu escolhi pra fazer aqui na Avatar de Avaquim Life porque eu achei mais fácil de tirar a foto dela, tá? Pra tirar da Duinvoo eu precisaria ir no computador, e meu computador ele tá descarregado. Aí eu tirei no Avaquim Life que fica mais rápido. Enfim, gente, vamos começar aqui, né? Deixa eu assistir o vídeo pra liberar os pincéis, que eu vou usar alguns, né? Bom, meus amores, já liberei aqui, vou usar o aerográfico trapezoide pra remover essas coisas aqui dela, gente, ó. Pra deixar mais branco, na verdade eu já removi pra adiantar, ó, pra gente fazer a maquiagem dela simples, simplesona, né, e bonita. Ela não tem sobrancelha, minha gente, ó, ela removeu a sobrancelha aqui dela também, tá vendo? Porém, eu vou deixar da minha, tá? Eu vou deixar da minha. E vou começar com o olho, fazendo o olho dela, meus gente. Gente, eu gostaria de pedir a vocês, né, que quem fosse novinho aqui, né, no canal, já se inscrevesse, deixasse o like, e comentasse aqui embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver aqui, né, no canal, gente. E compartilhem o vídeo também, né? E é isso, meu povo, vamos começar aqui. Eu vou fazer um olho, copiar e colocar no outro lado, tá, gente? Vamos começar aqui pelo olho. Ó, o olho dela é bem todo rosa. Deixa eu mostrar aqui a vocês, gente. É tipo, não tem um formato certo. Na verdade, tem um formato certo, tem uma bola, né? Deixa eu esfumar aqui, gente, ó. É tipo uma bola, tá vendo? Ó, no olho dela, ó, tipo assim, tá vendo? Eu peguei a cor daqui, minha gente, ó. Essa cor aqui, pra gente começar a fazer, tá, ó. E aqui também tem, tipo, no nariz, ó, tipo assim. Tipo fazendo uma bola bem direitinho mesmo, né, gente? Parece que levou um chute, mulher. Uma vida que segue, Deus nos ama. Eu vou levantar outra camada aqui, pra fazer a pálpebra dela, né, menino? Porque ninguém merece. Não dá pra ver a pálpebra. Eu vou fazer com essa cor aqui mais forte de dentro, né? Deixa eu ocultar aqui pra ver onde é a pálpebra dela. Aqui. Perfeito. Vou esfumar. E é isso, ó. Acho que é isso, meu povo, ó. Ficou assim. Aí eu vou levantar outra camadinha. Vou pegar o aerográfico. Vinte. Com a mesma corzinha que tá aqui, né? E vou fazer aqui do ladinho, gente, ó. Uma coisa mais assim, tá vendo? Pra não ficar tão... Gente, aqui embaixo tá parecendo... Vou colocar mais rosa. Porque tá roxo, aí fica parecendo outra coisa, né, menino? Que a gente não pode falar aqui, porque a gente é family friends. Ó, meu povo. Acho que tá bom assim o olho. Tá, ó. Pronto. O olho dela tá bom assim. Eu vou juntar tudo, copiar e colocar do outro lado, gente, ó. Copiar e colocar do outro lado. Gente, lembrando que eu tô fazendo um avatar de avaquinho, mas pode ser feito em qualquer avatar, viu? Ó, gente. Pronto. Pode ser feito em qualquer avatar. Eu vou colocar os cílios dela aqui, pra gente colocar esse amarelinho dos cílios dela, tá? Pra gente já ver onde vai ficar as coisas. Ó, gente. Coloquei os cílios aqui. Eu vou colocar ele preto. Deixa eu colocar ele preto aqui. Né? Mas eu vou deixar ele amarelo, tá? Eu vou só... Ajeitar ele aqui. Ó, gente. Coloquei ele preto aqui. Eu vou mudar a cor dele aqui, ó. Filtro, mudar de cor amarelo. Já tá até o amarelo aqui, meus filhos, porque nós é rápido. Né? Vou copiar e clonar. Pra ele ficar uma coisa mais forte. Tá vendo, ó? Aí eu diminuo um pouquinho. Que é pra deixar o forte que eu quero, né? Que nem tão forte e... Também, né? Minhas unidas. O olho que ela tá aqui é azul, gente. Eu não sei se eu mudo o olho dela pra azul. Mas aí depois eu faço isso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pintar a sobrancelha dela... De amarelo, minha gente. Também, ó. Deixar, minha gente. Gostei, ó. Ficou foda e feio. Vamos ver o que tem mais aqui. É... Tem esses arco-íris, minha gente. Eu acho que eu já fiz esses arco-íris. Podem fazer de novo aqui pra vocês verem, gente. Ó, vou pegar esse pincel aqui. Aí eu clico na cor vermelhinha. Faço assim, hein, gente? Fazer bem rápido só pra vocês verem, tá? Porque eu já fiz eles de dois formatos diferentes. Pego o amarelo. Esse amarelo da foto tá feio. Vou pegar o amarelo dos cílios. Porque eu gostei mais. Amarelo. Ciano. E roxinho, gente. Ó, tem uns roxinhos aqui. Ó. Só que eu fiz mais direitinho, né, minha gente? Então eu esfumei assim um pouquinho. E cortei, gente. Ó, cortei aqui. Cortei aqui. Cortei aqui no meio. E aqui em cima. Tá vendo? Eu deixei eles assim. Tá? Então eu vou colocar eles aqui no formato que ele tá aqui já no rosto dela, tá? Calma aí. Bom, gente. E eu coloquei aqui os arco-íris nos lugares, né, que estão. Ai, gente. Menos esse aqui. Ficou diferente. Mas... Vida que segue, né? Aí o que é que tem mais aqui, gente? Eu acho que ela esfuma. Essa parte aqui, né, de baixo. Ó, aqui no narizinho dela tem... É... O rosa esfumado, né? Deixa eu esfumar aqui, gente, ó. Tem aqui no nariz dela. Né? Vou colocar aqui assim, gente, ó. Porque tá meio que assim, né? Meu senso, bem... É tipo rosa, mas trevosa ainda, né? E vou colocar aqui também, gente, ó. Tá? Gente, eu acho que é bem diferente essa maquiagem. Sabe? Tô gostando e não gostando. Deixa eu procurar uns corações pra gente fazer esses corações que estão no rosto dela aqui, ó. Que é com esse roxinho aqui, tá, gente? Tem um aqui, outro aqui, outro aqui. Acho que um aqui também. Ai, gente, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui e aqui. Tá? Que é muito e pouco ao mesmo tempo, né? Eu vou levantar aqui e vou dar uns retoquezinhos finais. Ó, que eu acho que tá precisando, né? Cadê? Eu acho que aqui no olho dela, ó. Tá precisando, assim, sabe? De uns retoques. Vou fazer aqui, gente, ó. Aqui no olho dela. Né? E com essa cor aqui que tá aqui mesmo, só que mais escura. Deixa eu aumentar outra camada também pra gente fazer. Tá precisando disso aqui, gente, ó. Que é da... Tipo da olheira, né? Da linha d'água. Não sei explicar a vocês, gente. Mas acho que tá precisando muito. Vamos fazer aqui. Ó. Pronto. Acho que assim tá bom. Tá bonzinho. Tá? E agora falta brilho, gente. Brilho, né? Vamos botar adicionar aqui e com branco. Porque o brilho deles é do branco. Eu tenho uns pincéis personalizados aqui. Né? Eu acho que é esse 10 aqui. É o que eu mais uso, ó. Porque tem coisa aqui... Cadê? Tá adicionado? Tá adicionado. Vou colocar aqui, gente. Vou colocar embaixo dos cílios. Cadê, meu jeito? Eu quero embaixo dos cílios. Não fica embaixo, meu povo. Fica em cima de todo jeito. Então sai, por favor, mulher. Não me decepcionem. Eu acho que aqui, ó, precisa... Precisa. Ó, aqui precisa. Aqui também. Acho que na pontinha do nariz precisa. Aqui assim, claro. Não, aqui não. Aqui só, ó. Pronto, gente. Acho que aqui tá bom. Deixa eu ver onde mais coloco. Ela colocou aqui no meio também. Assim. Eu achei estranho, gente. Bem diferente. Eu achei que ia ficar bonito. Mas eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, tá? Eu vou dar uns retoquezinhos finais aqui e falar vocês o que eu fiz, tá? Pra melhorar a situação aqui dessa make, gente. Calma aí. Bom, gente. O que eu fiz pra melhorar, né? Eu fiz algumas coisinhas aqui. Eu fiz duas mechas no cabelo dela, tá? Uma loira e uma rosa. Lembrando que eu não editei avatar, tá, minha gente? Eu só fiz a make inspiração, que é essa aqui, tá vendo? O que eu fiz mais? Eu mudei os cílios. Coloquei esses cílios aqui e esse olho, tá? Eu coloquei esse olho. Esse olho não foi eu que fiz, nem os cílios. É uma criadora que tem, que no momento eu esqueci o nome, mas se ela estiver assistindo o vídeo, pode se manifestar que a gente dá os créditos, tá, minha gente? É, aí eu coloquei um pouco mais de saturação. Coloquei o fundo amarelo, gente. Pintei a boca dela um pouco de rosa, né? Pra ficar meio que combinando, gente. Ficou assim, ó. Deixa eu remover isso aqui. Pra vocês verem, minha gente. Olha, eu achei essa make um pouco bem diferentona, sabe? Eu achei bem legal pra fazer. Dá pra fazer uma foto, é, de... Pra postar, né? Se a pessoa for fazer bem elaborada, bem bonita, dá pra fazer sim. Porém, acho que tem que ser temática, tá, gente? Ou não, é você que posta, eu posto o seu, posto o seu, o que quiser, né, minha gente? Eu faria no dia a dia pra postar, porque não é obrigada a nada. Se inscreva no canal quem é novinho, gente. Comente o que vocês acharam dessa make. Ela não é uma make bonita, é que make linda. Não, gente, é uma make diferente, tá? Diferente não quer dizer que é bonita ou não é feia. Diferente é diferente, né, minha gente? Enfim, eu amei muito. Espero que vocês tenham gostado. Fiz na Batavia Vaquim, mas você pode fazer em Voo, pode fazer em The Sims, é... Pode fazer em I Hear's. É você que decide, minha gente. Você que escolhe, né, o que você quer fazer. Enfim, o vídeo foi esse. Ficou assim, né? Espero que vocês gostem. Um beijo. Eu amo muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!